Oi gente, estou aqui com uma participação especial hoje, a Andri. Ela é nutricionista aqui da clínica Doe, a nossa nutriquinha, a gente ama, tá sempre salvando as nossas vidas. E aí eu conversei com ela, falei que eu queria gravar um vídeo pra vocês com os 10 motivos pelos quais as pessoas não conseguem emagrecer. E aí eu pedi ajuda dela, né, de uma profissional pra falar pra vocês, passar algumas dicas, alguns truques aí pra aplicar no seu dia a dia, né. E tem dicas muito legais, né. Vamos lá. Eu vi que a Nutri tá tomando uma aguinha assim bem diferente, eu queria que ela mostrasse pra gente o que que é. Bom, essa aqui é uma aguinha aromatizada, eu sempre uso o meu dia a dia. Sempre tem, sempre. A gente vem aqui fazer uma consulta com ela, ela sempre tá com uma água diferente. Eu adoro. Então essa aqui eu coloquei limão e hortelã. Viu só? Dá um gostinho, né, pra água ficar. É, mesma coisa de sempre. Mas então é isso, vamos lá conferir o vídeo. Então, esse motivo é um pouco óbvio, né, mas eu vou abrir um parênteses aí pras pessoas que acham que estão fazendo certo, mas na verdade não. Então a questão do consumo de alimentos light, diet, até o fato dos alimentos integrais. Então não adianta só pelo fato do alimento ser integral a pessoa consumir mais. Era uma coisa que eu pensava também antes de fazer a primeira consulta com ela. Eu achava que comer o light, o pão integral era sempre a melhor opção e podia comer a vontade, não é assim. Não, não é assim. Só que eu trouxe um exemplo de uma barrinha tradicional e uma barrinha light. Se vocês observarem os ingredientes, é praticamente a mesma coisa. Então a gente tem que ir além daquela tabelinha de valor nutricional e observar os ingredientes dos alimentos. Eu aprendi isso com ela também, gente. Agora sempre que eu vou comer alguma coisa, ao invés de olhar a tabelinha nutricional, eu olho os ingredientes. Sempre. E outra questão também é o uso dos adoçantes. Muita gente acha que só usando adoçante vai fazer com que haja um emagrecimento. Só que ao contrário, muitos estudos já estão mostrando que o uso do adoçante regular, ele auxilia no aumento de peso. Então a melhor opção seria o açúcar mascavo. A melhor opção é a gente tentar reduzir cada vez mais o açúcar. Mas a gente tem já opções no mercado como açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, estévia. Também são opções que a gente pode estar usando. Legal. Motivo 2, dietas restritivas. Então, o fato daquela pessoa que tem o histórico de fazer dieta, restringe vários alimentos por um período, emagrece e daí depois volta a se alimentar como antes e ao reganho de peso. E isso, a partir do momento que você engorda, emagrece, esse efeito sanfona, pra você emagrecer depois é pior. É, então essas dietas muito radicais, né, não são legais. Eu acho que o principal que eu também aprendi com você, o ideal é fazer uma reeducação alimentar. Que você vai trocando coisinhas, assim, uma troca inteligente, sabe, no seu dia a dia, por coisas saudáveis e que fazem bem pro nosso corpo. Não, tipo, deixar de comer, né, claro que tem as besteirinhas, né, que a gente vai falar sobre isso. Mas é isso mesmo, eu acho que essas dietas muito radicais, assim, não são legais. O efeito sanfona, ele mexe com a questão hormonal, então pra depois a pessoa voltar a emagrecer é muito mais difícil. Então, esse motivo, não tem como fugir, seria a genética. Então, o fato de ter um histórico familiar, alguém na família com obesidade, já influencia. Algumas patologias, como por exemplo, hipotireoidismo, ovário policístico, quando não controlado, também dificulta a perda de peso. Muita gente não sabe, mas eu tenho hipotireoidismo, né, eu tenho que tomar todo dia, direitinho, né, pra não sair do controle. O estresse também dificulta o emagrecimento e também a deficiência de vitamina D. Também é um motivo que... E onde a gente encontra a vitamina D. A melhor fonte seria o sol. Então, a importância de a gente estar tomando o solzinho em 20 minutinhos, mais ou menos, diários. E quando há deficiência, a gente precisa se coletar. Então, muito se tem falado sobre o intestino, mostrando essa relação intestinal com o emagrecimento, obesidade. Então, pessoas que não têm o intestino regular, que têm uma constipação, dificulta a perda de peso. É, eu acho que mais em mulheres, eu acho que é mais comum, né, ou não? É mais comum, sim. Em mulheres, e conforme a gente estiver ficando mais velha também, né? Também. Mas assim, então eu destaco a importância de a gente sempre estar consumindo bastante fibras, pré-bióticos, probióticos, é excelente pra funcionar. Então, outro motivo seria o sono. Ele possui bastante influência, né, na questão do emagrecimento. Se você não tem uma noite tranquila de sono, no seu dia seguinte, tu vai sentir mais fome, a tua saciedade vai ficar prejudicada e, consequentemente, você vai se alimentar mais e favorece o aumento de peso. É, eu ando picando um pouco nisso de qualidade de sono. Eu durmo bem, sabe? Só que com a correria, agora que eu tô postando vídeo todo dia, às vezes a gente acaba dormindo bem, sabe? Vai dormir tarde, tem que acordar mais cedo e isso influencia muito, né? Prejudica muito. Prejudica, tem bastante relação. A qualidade do teu sono foi emagrecimento. Tem que se organizar direitinho. Aí esse motivo também é o que me pega. Então, o próximo motivo seria organização, né? Pessoas que não se organizam com as refeições, que deixam pra comer o que tem. É a pior coisa, gente. Nossa. Então, a gente vai colocar aqui um exemplo pra vocês de como organizar a rotina. Saber o que vai comer na segunda, no café da manhã, na terça-feira, ali no almoço. E ter esse planejamento, que é fundamental. É, eu até conversei uma vez com ela, que assim, se a gente tem... Tá tudo com tudo organizado. Deixa, de repente, a comida congelada, prontinha. A porção que você precisa comer naquela refeição é muito mais prático. Porque, como a André falou, se a gente deixa pra comer, assim, em cima da hora, a gente vai comer o que for mais prático. O que tiver na geladeira, o que tiver na prateleira. E isso é horrível, né? Porque, normalmente, são produtos industrializados. Exatamente. Então, ter listas de compras mais funcionais, assim, pra, na hora que faltar comer em casa, você já saber o que comer. Então, outro motivo são as beliscadas. Então, essas pequenas refeições que, às vezes, passam despercebidas por muitas pessoas, vai influenciar, assim, no aumento de peso. Tiago tá me olhando ali. Tem alguém aqui que delícia. Não, mas segunda-feira eu começo a dieta. Ah, é? Uma dica pra você ver quanto que você tá beliscando, mais ou menos, seria anotar. Pegar, começar a anotar tudo que você consome. Até a bolachinha, o pirulito, enfim, tudo. Pra, daí, ao longo do dia, você analisar, ver se você tem esse, realmente, esse hábito. Então, o fato do comportamento alimentar também influencia no emagrecimento. Hoje em dia, a gente precisa saber o que comer, quanto comer. Mas o como comer também influencia bastante. Então, assim, se a pessoa se alimenta muito rápido, isso vai influenciar na digestão, vai influenciar na saciedade. Aquela questão da fome emocional. Então, come porque tá triste, come porque tá ansiosa. Isso também acaba influenciando. É, eu, assim, eu até que não tenho isso, porque de comer rápido, sabe? Eu sou uma pessoa que até como bem devagar. Devagar, muito demais. O que eu sinto é que eu fico mais saciada, mais rápido, assim, né? É, porque o cérebro, ele demora mais ou menos 20 minutos pra saciar o que tu tá comendo. Se tu come muito rápido, essa mensagem não vai, a gente vai comendo. Porque vai comendo, vai comendo até ficar cheio. Então, a gente tem que ficar saciado. Então, outro motivo seria o sedentarismo. A atividade física influencia bastante. Dependendo da frequência e da intensidade, ela é um aliado fundamental pra quem procura um emagrecimento saudável. É, eu acho que a dupla perfeita é a alimentação e exercício, né? Com isso, a gente consegue ter um resultado bem bacana. E consegue manter também. As pessoas que praticam atividade física, ela consegue estabilizar um peso com mais facilidade, né? É verdade. Porque, afinal, há um gasto energético muito grande ali. Fora que, né, a saúde agradece. Falando em saúde, ela é fundamental. Quando eu falo em prática de exercício físico, eu não tô falando que a pessoa precisa se matar na academia, fazer... Todo dia, horas e milhões de horas, né? Não, não é isso. Assim, a gente tem que ter uma frequência legal e tem que fazer alguma coisa que tu goste. É. É, eu acho que o principal ponto é achar alguma coisa que você goste. Porque tem muita gente que eu conheço que não gosta de ir pra academia, gosta de puxar peso. Por exemplo, tem tanta aula, né, legal. Tem. Se você mora em cidade de praia ou que tem uma praça legal, dá pra ir caminhar de manhã antes de ir pro trabalho. Ou à noite, no final da tarde. Então, tem muitas soluções. O que importa é você não ficar parado. É, o interessado sempre vai dar um jeito. É. Então, para o último motivo, seria os comportamentos alimentares básicos. As pessoas esquecem. Quais são eles? Água é um fato que influencia, certo? O consumo de frutas, o consumo de verduras, certo? Então, as pessoas esquecem de consumir esses alimentos. O que elas preferem? Uma alimentação mais industrializada, que fica mais fácil. E esses alimentos, eles acabam tendo mais gordura, mais açúcar. Inclusive, o açúcar, ele é o principal vilão. É um dos principais, né, de todo esse aumento de peso. Ele é responsável por toda essa questão de obesidade que a gente vê no mundo. É, quem me conhece sabe que eu sou bem formiga, né? Eu tento me controlar. Mas, realmente, a gente tem que cuidar muito com tudo isso que ela falou. Principalmente, coisas que tem açúcar. Eu sou uma pessoa que eu não costumo beber muita água, assim, durante o dia. É, o Thiago vive pegando no meu pé. Toma água, vai, ele pega, enche a garrafinha pra mim. Eu vou lá, tomo um colinho e não tomo mais. Então, eu tenho que criar esse hábito, sabe? Já faz tempo que eu tô tentando. Mas, tem vários. Tem até um aplicativo, né? Tente lembrar. Vou começar a fazer isso. Então, são hábitos que realmente vão influenciar pra quem busca aí o emagrecimento. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas da Nutri, André, Troncela. Porque, assim, eu falar, pode ser que eu fale alguma coisa, sabe? Que eu não entendo. Então, eu pensei, poxa, tem a Andri. Ela, com certeza, vai dar dicas preciosas pros meus leitores. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Andri. Eu que agradeço. Se você estiver em dúvida, é só. É, vou deixar o Insta dela aqui pra vocês. Então, vai em contato se tiver qualquer dúvida, né? Eu tô à disposição. É, então tá. Muito obrigada. Não esqueçam de clicar muito no gostei, de se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijo. Tchau.